Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Despertar o engajamento e integrar jovens dentro das empresas. Com este objetivo, a Associação Comercial Cultural e Industrial de TAPES, a ACITA, promoveu uma palestra aos seus associados na manhã desta terça-feira. Cerca de 30 empresários locais acompanharam a fala da consultora do SENAC, Denise Sefrin, que tratou sobre como as novas gerações respondem aos estímulos do empregador dentro das empresas. Segundo Denise, novas gerações exigem maior atenção na hora de pensar em desenvolvimento para o negócio. Bom, então eu fui convidada para falar sobre as revoluções do trabalho, sobre as formas como a gente muda a relação de trabalho no decorrer dos anos. E essa geração que está chegando agora, como que ela realmente encara esse processo produtivo, como que ela atua, como que ela responde aos comandos e ao trabalho corporativo. E foi muito interessante, porque a gente realmente percebe que, de acordo com as gerações, a gente tem alguns estímulos, algumas ferramentas para ter a produtividade desses grupos diferentes de pessoas. E o que a gente conversou aqui foram as habilidades que essas pessoas têm que desenvolver, e como o empresário consegue desenvolver essas habilidades de acordo com a faixa etária das pessoas, qual é o estímulo correto para dar. Sempre com o foco de desenvolvimento do negócio e desenvolvimento dessas próprias pessoas. Porque a gente não quer um funcionário que fique um mês, dois meses. A gente quer que essa pessoa cresça, que ela desenvolva a carreira dela dentro do negócio da gente, ou até mesmo que futuramente seja a nossa parceira de negócio. Então foi sobre isso que a gente conversou. Como desenvolver as pessoas, como olhar para essas pessoas e enxergar as habilidades latentes, como transformar essas habilidades em competências e fazer com que todo o negócio cresça como um todo. A gente, enxergando as habilidades nas pessoas, a gente tem alguns dispositivos para fazer com que essas pessoas exercitem essas habilidades. Porque toda habilidade, ela se fortifica, se fortalece através do hábito do executar, dessa execução, dessa atitude. E depois ela se transforma de habilidade com atitude, ela se transforma em competência. E é isso que a gente quer. A gente quer um colaborador extremamente competente. Para o presidente da CITA, Mauro Dietrich, a entidade cumpre o seu papel. Ao apresentar ferramentas de inovação e metodologias que ampliem a efetividade na relação entre colaborador e empregado. O que proporciona negócios mais sustentáveis. A CITA tem esse papel de trazer, em parceria com o Sistema S, no caso hoje do Senac, na pessoa da Denise, que deu para a gente uma palestra sobre inovação e sobre novas metodologias de relacionamento naquela questão de patrão com empregado. A gente tem uma dificuldade muito grande e uma rotatividade muito grande de pessoas. Mas muitas vezes é uma questão de aperfeiçoamento. Nós não precisávamos ter esse custo todo e nem os empregados em si não precisavam estar batendo de porta em porta e trocando de emprego o tempo todo. Às vezes é só uma questão de ajuste. É saber conjuntamente aonde a gente quer chegar. Que torne o funcionário produtivo para a empresa. E ele também satisfeito com a empresa em que ele trabalha. E é papel nosso. A gente está buscando esse que é um dos grandes problemas aqui da nossa cidade. A gente tem aí um universo de pessoas sem emprego. E ao mesmo tempo muita coisa por ser feita. E a gente, enquanto associação, está tentando trazer aqui debates e palestras para aproximar esses dois polos. Ou a mão de obra com o que precisa ser feito. O empresário Carlos Alberto Gouveia Barbosa avaliou positivamente o encontro. Eu já tinha ouvido alguma coisa da Denise, mas não sabia que ela explanava tão bem. Em poucas palavras, em uma hora e pouco, ela colocou para a gente alguns fatores relevantes da relação empregado e empresa. Que às vezes no dia a dia a gente vai deixando. Amanhã eu faço, depois da manhã eu faço. E acaba não se fazendo com o empregado. Então assim, foi muito boa a palestra dela. E tomara que ela venha de novo a TAPS trazer novas ideias para a gente com relação a esse tema. Empregado, patrão. Essa relação que às vezes ela fica conturbada pelo dia a dia. Pela cobrança do serviço que a gente faz. A cobrança do funcionário em cima da empresa. Então foi muito boa para a TAPS. Pena que a gente é pouco tempo, né? Deveria até ter mais oportunidades da gente debater sobre esse tema. Aplausos. Obrigada.